Mamãe, eu quero dar um grito Filho, não grite que te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Mamãe, eu quero dar um grito Filho, não grite que te dou um pirulito Mamãe, o que é um pirulito? É uma bola espetada no palito Mamãe, o que é um palito? É o pau que segura o pirulito Mamãe, o que é um pirulito? Meu filho, você pode dar um grito Galerinha, deixa o like aí no vídeo Se inscreve aí no nosso canal Para estar junto no nosso canal Valeu, muito obrigado a todos E tchau